Em um momento em que a voz das minorias ganha cada vez mais espaço no cenário globalizado, um grupo musical canta e recria músicas de várias partes do mundo em mais de 20 línguas. Sonoridades diferentes do padrão usual são a marca registrada do grupo Mauaca, formado por sete cantoras e seis instrumentistas. Um projeto que mostra culturas antes desconhecidas ao grande público. A gente busca um repertório bastante diversificado, multicultural, de vários continentes, principalmente países africanos, do leste europeu, dos Balcãs, de alguns países asiáticos como Índia, Japão, China, trabalhando bastante a questão das minorias também, não só das minorias étnicas, como também da questão indígena, que é também um assunto que nos interessa muito. Então, eu acho que a música, ela acaba sendo uma porta de entrada para a pessoa falar nossa, que música bonita é essa? Ah, nossa, a dos Kayapó, a do Pará, nossa, que bonita, deixa eu saber mais sobre eles, o que eles estão vivendo. Então, enfim, a gente tem essa esperança, não sei se é uma utopia, né, de achar que talvez a gente, colocando essas músicas na roda, digamos assim, as pessoas se interessem pela origem dessas músicas, por quem canta essas músicas, de quem são essas músicas, né? Uma forma de abrir o coração e a mente, através da arte, para histórias que são importantes de serem ouvidas e respeitadas. Clarissa Brito, para a Rede Vida de Televisão. E aí